Fé muito bem dessa mina, ói besta, nóis já conheço Fé muito bem dessa mina, ói besta, nóis já conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespera Eu sinto em minha capa Eu sinto em minha capa, 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 capa Eu sinto em minha capa, 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 capa Sei muito bem dessa mina, ó peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, ó peça nóis já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela, ela Transcrição e Legendas Pedro Negri